Nesse final de semana, eu e 11 amigas alugamos uma lancha pra fazer nossa confra e ninguém tinha opção de desistir. Todo ano a gente se reúne na chácara da mãe de uma das amigas, até que da última vez a gente resolveu fazer uma viagem. Como algumas são casadas e tem filho pequeno, não poderia ser do dia pro outro, tinha que ser bate-vouro. Mas pra ninguém se preocupar de dirigir, a gente teve a ideia então de alugar uma van. Então em janeiro a gente reservou uma van de 15 lugares e uma lancha de 47 pés. Dividido entre as 12 e fechando com antecedência, ficou muito tranquilo pra cada uma. Colocamos a amiga mais organizada pra ficar responsável por receber de todas. E combinamos lá em janeiro que ninguém tinha opção de desistir. Caso no meio do caminho alguém tivesse imprevisto e não pudesse ir no dia, teria que pagar mesmo assim pra não prejudicar as demais. A van saiu às 6 da manhã, a gente chegou lá no Guarujá às 10. A gente levou os alimentos de Campinas e os marinheiros ficam responsáveis pelo churrasco. O tempo tava uma delícia. Comemos, curtimos, dançamos. A gente ficou na lancha até às 5 da tarde. Na hora de voltar a gente deu muita risada porque foi só tombo. Entramos na van pra voltar umas 6 e meia, 7 horas e chegamos em Campinas umas 10 e meia. Foi muito bom o nosso dia. Fica a dica, já encaminha pras amigas e bora fazer também.